É esse não é? É esse? Canta por ele E o bicho dizendo que é o ovelha de cantar simão É um filho do João É um filho do João O bicho é um bicho O bicho é um bicho Uma mensagem Por isso Já tem um bicho Aqui é um curio tractor Normal É Esse é o bicho Obrigado. Ele é bonito ou não, amor? Não. Não é bonito o teu, ele. Tá vendo? Isso aí é escrito na nossa SPA, tá? Isso aí. O que é isso aí? É, mas é isso aí. É, mas é isso aí. Eu tinha naquele dia que era boa forma, tá? Aí trouxe de Paulinho, disse que ele até na pontrada aqui, SPA. O que é esse pujol que eu vou dar pra contar aqui, né? O quê? O que é isso aí? Só pra olha. Aquele pujol estava marinhão, ele era capaz, uma borbulhinha, passou um ano cá, eu marri um ano lá e pô, uns dois mil dólares, desde aquele pujol lá, e a mira falou isso, você devia encontrar, O vizinha que se desmulhou era desmulgado, então na hora que ele for fazer negócio, o outro cara era lá. O vizinha que se desmulhou, o outro cara era desmulgado, o outro cara era desmulgado, o outro cara era desmulgado. O vizinha que se desmulhou, o outro cara era desmulgado, o outro cara era desmulgado, o outro cara era desmulgado, o outro cara era desmulgado. O vizinha que se desmulgado, o outro cara era desmulgado, o outro cara era desmulgado, o outro cara era desmulgado. O vizinha que se desmulgado, o outro cara era desmulgado, o outro cara era desmulgado, o outro cara era desmulgado. . 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 E aí, para ele cantar com esse eugênio, que eu botei mais longe, no meio, porque ele está com medo. Ele está com medo esse aí. Dá, né? Dá, porque ele está saindo muito daqui. Você bota aí tudo na frente, no meio. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá.